E fala aí galerinha, belezinha? Estamos aqui de volta com o Konezylus E hoje nós vamos fazer o seguinte Nós vamos atrás de um dos melhores lacaios que tem aqui Que ele fica na região do norte Aqui próximo do Morro dos Mortos Então a gente vai pra lá agora Eu já estou levando todo o equipamento pra poder derrubar ele Vou trocar a arma desses dois carinhas na hora que chega lá Porque se eu não me engano no caminho vamos ter alguns perigos E aí a gente consegue se proteger e depois derrubar o cidadão Já estou indo com uma roupa que ela me dá uma porcentagem a mais de concussão E aumenta o dano que os lacaios recebem Aqui ela me dá um bônus de concussivo E 5.5 a mais de dano para os lacaios Então vamos pra lá Vamos pegar o teleporte daqui que a gente já tinha pego Tá beleza Já chegamos aqui Agora eu acho que eu vou direto pra derrubar ele Se eu não me engano é por aqui Então deixa eu já preparar os carinhas né Toma a gente vai trocar Você pega esse E você pega esse outro porrete aqui Eu vou equipar o porrete aqui também E a cordinha pra poder Segurar o cara né Porque vai que acontece alguma coisa Ele buga algo do tipo A gente já está preparado pra pegar ele né Então eu não lembro Eu acho que é aqui que ele fica Tá não é aqui É em outro lugarzinho aqui pro meio Ficar preparado né Porque vai que alguém pula aqui na gente Tá também não está aqui Se não está aqui não está aqui Eu acho que é aqui que ele vai estar É que faz tempo que eu não venho pegar esse lacaio né Então Provavelmente iremos errar o caminho E achamos o cidadão Ele já veio todo nervoso Podemos ver que o cidadão é bem forte Que já arrancou Bastante vida dos dois lacaios Vamos aqui né Deixa eu preparar a flecha de cura aqui né Porque eles estão apanhando legal ali Pronto Pronto conseguimos derrubar o cidadão A cidadã né Agora a gente vem pra cá Eu posso colocar já Arma nos dois de volta Enquanto eles vão recuperando vida aí A gente vai fazer uma construção rapidinha aqui Pra poder Colocar uma roda da dor E pegar esse cara né Vamos correr pra cá Acho que aqui tá um bom lugar pra fazer isso Eu não quero que eles acertem o outro que tá derrubado Já taca a cura pros dois né De quanto a isso Eu vou pegar aqui Fazer esse cara aqui Não vai dar pra colocar direto no chão Então a gente vai ter que fazer uma estrutura rapidinha Nossa só as porrada que o cara tá soltando ali Aí valeu Já empurraram o cara pra lá Agora a gente volta pra cá A parte de campanha Eu acho que cabe Não Tem que ter mais um pra cada lado Aí fica de boa E eu vou precisar derrubar esta arvorezinha Beleza Vamos pôr aqui Dá um dar pra pôr Porque tá esse cadáver aqui macho Agora beleza Dá pra vocês dois virem pra cá Que vocês vão me atrapalhar Ela a gente puxa aqui pra fora também Vem pra cá vocês dois Vem pra cá Dá pra você vir pra cá Ou tá difícil Tá difícil né Vamos pôr ela aqui Beleza Pego dois Vamos aqui Porque a gente tem que andar logo também Porque senão a outra aqui vai acordar Aí é só colocar O rango E deixar fazendo E aí o que que eu vou fazer Vamos pôr pra seguir Esse aqui já tá seguindo Beleza Eu vou colocar Aquele mini teleport Nosso aqui Porque aí quando eu precisar desse carinha Eu posso vir aqui E pegar ele né Vou deixar como norte né E aí tá tudo certinho Quando eu precisar eu venho pra cá Então vou fazer o seguinte A hora que ele estiver pronto Eu volto com o vídeo Fala aí galerinha Resolvi Vir aqui Nessas cabaninhas né Vamos ver o que que a gente acha De locaio bom Ou não E aí eu tô derrubando Os que eu não tô muito afim Eu já mato E ele tá sendo assim Eu já peguei ali A primeira tenda Já tá desse jeito Guerreiro 3 Eu acho que eu vou Picar a faca dele Porque não é muito interessante Guerreiro 3 pra gente Já estamos pegando aquele lá Que é o Berserker né Bom é que assim Tá dropando algumas coisas aqui Que a gente já pode desmontar depois né Essas ferramentas Armas Tem já peça de golem nos baús Então É um pouco mais fácil Pra craftar O próximo golem E achei mais um livro aqui Aprendi culinária Nessa cabaninha aqui Então tá Vamos continuar aqui Tem outro aqui Ah já apareceu Eu fui pra base Voltei Já tinha aparecido outro Berserker lá Já derrubei ele Ele tá na roda da dor Lá também Por enquanto Agora não vai ter nenhum Porque eu não saí da área Esse aí é só arqueiro Também Arqueiro Não tô muito afim De arqueiro Foi uma boa Dropou Esse aqui Dropou Adubo Aço Beleza Aqui a gente já pega um pouco de aço Pra não ter que ficar fazendo Depois Alquimista 3 Então Eu pego um Renomeado Se a gente pega um Renomeado É besteira Pegar um Escala 3 Se a gente já pega Escala 4 Tier 4 Tá Mais um pouquinho De coisa Aqui Esse esterco Eu vou deixar Tem as caninhas Dos caras Aqui Tá Eu vim dali Agora a gente vai pra cá Eu acho que não vai ter Lacaio interessante Aqui não Tem mais 3 ou 4 Aqui em cima Vamos ver 3 O outro é Feitor 3 É Feitor 3 É interessante O problema é que a porrada que esses caras dão dói Peguei o cara Vamos sair correndo Vamos ver se a nossa seguidora corre até onde a gente tá Vamos ver se a nossa seguidora corre até onde a gente tá Vamos ver se a nossa seguidora corre até onde a gente tá Conseguimos chegar aqui Ela deu um teleporte ali pra nossas costas Foi até um jeito de salvar ela Porque ela ia apanhar muito ali Pelo fato dos Nórdicos serem mais fortes aqui nesse jogo Então aqui já vamos ter um feitor Que ele já vai deixar isso aqui muito mais rápido pra gente Eu achei um fundidor Escalador ali só pra pegar mesmo É esse aqui que já tá pronto Beleza Esse aqui é de bancada Não dá pra pôr no chão E a outra a gente vai colocar só quando Estiver na base Vamos recuperar a vida Aí vai faltar só esse cara aqui E o outro feitor Então tá A hora que esses outros dois estiverem prontos Eu volto Que aí provavelmente eu já estarei na base E pronto galera Tamo de volta aqui na base Com a minha lacaia aqui Tá os dois berserker aqui O feitor Vamos colocar esse outro aqui já na fornalha Que aí quando a gente for fazer as coisas Já vai dar uma agilizada a mais aqui no processo Só ficou meio feio esse negócio aqui Mas depois eu tiro e coloco do ladinho dele Vai ficar bonitinho Então tá A hora tão esperada Vamos colocar aqui Os nossos dois berserkers aqui no chão O berserker é o bom que assim Ele já vem com uma espada de metal das estrelas Então se você Mesmo que você não tenha ali Tanto recurso pra fazer as coisas Já vai ter uma espada de metal das estrelas aí Já pra usar no lacai Então é isso aí Vamos ver aqui agora Ele já vem com 2k de vida Ela também Então isso aí já é padrão Vamos ver aqui o resto da pontuação Ele já pega 30 pontos aqui de vida Tem ali uma porcentagem com as outras coisas E aqui a mesma coisa Ela pega uma porcentagem com os dois itens mais importantes pra eles E encerrou o assunto Entendeu Então é isso aí galera Vou upar esses dois aqui Depois Não sei que DG que eu posso estar fazendo pra fazer isso Mas é isso aí então galera Então é isso aí Foi o vídeo de agora Valeu Falou E tchau 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 Tchau